A CIDADE NO BRASIL Eu queria parabenizar os meninos pelos 10 anos de história, pelos 10 anos de conquista. Tudo de melhor para eles, muito sucesso e profissionalismo. Acho que a seriedade que é apresentado o trabalho da RIP. É uma relação muito bacana, porque o pessoal, acho que todos lá, eles têm um objetivo que é de parceria, de resolver as coisas rápido. Foi um parceiro que veio a agregar bastante a nossa comunicação. O interesse em fazer além, trazer um resultado assim, um desesperado para o cliente. Acho que eles preocupam muito com o seu cliente, com atender realmente o foco e a necessidade que a gente demanda com eles. Veio abrir um horizonte para a gente das possibilidades de divulgação, de publicidade. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Parabéns, muito sucesso, transmissão de pensamento, deu certo, com certeza um diferencial.